Nossa visão sobre inteligência ainda é muito estreita. A gente acredita que a inteligência se refere apenas ao saber científico, mas nos últimos anos isso tem se mostrado um equívoco. De acordo com o Daniel Goleman, que escreveu o livro Inteligência Emocional, o QI de uma pessoa não é garantia de sucesso e felicidade. Pois é, viu só? Para o cientista que é PhD pela Universidade de Harvard, a inteligência está ligada à forma como nós negociamos as nossas emoções. A inteligência emocional seria essa capacidade de autoconhecimento, controle de impulsos, persistência, empatia e habilidade social. E é sobre esse assunto instigante que eu converso agora com a coach Edna, que vai aqui contar muitos segredinhos para a gente, né Edna? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Gisele. Vou tentar. Vai tentar, né? Mas eu já me empolguei, eu já vou falar que eu me empolguei aqui, só nesse bate-papo rapidinho. Edna, engraçado que a gente estava falando justamente na outra entrevista, no bloco anterior, falando de empreendedorismo e quanto essa inteligência emocional é fundamental para isso. E aí você vem me dizer que a inteligência emocional é totalmente diferente daquilo que a gente pensa, do saber científico. O que é isso exatamente? Bom, a maioria das pessoas, Gisele, acham que inteligência vem do cognitivo, né? A pessoa mais inteligente, a pessoa mais bem-sucedida, essa pessoa vai ter tudo na vida, será mais feliz e não necessariamente. Basta a gente buscar pela memória quem acompanha os amigos de infância. Normalmente, o aluno mais CDF da sala de aula, a gente achava, não, esse cara vai dominar o mundo, né? Exatamente. Anos mais tarde, tu acaba reencontrando essa pessoa e tu vê que ele se tornou uma pessoa normalmente frustrada, pode até ter dinheiro, mas por não ter inteligência emocional, não tem uma família estável, não tem um lar feliz, aquelas coisas que para a maioria dos seres humanos é ser feliz. E talvez o que é ser feliz para mim é diferente do que seja para você, mas tem que fazer sentido para você. Já aquele aluno, aquele teu colega de aula, que era o mais bagunceiro, aquele cara que a professora estava sempre pegando no pé, estava sempre de castigo, tu encontra anos mais tarde, o cara virou o Daniel Goleman, escreveu um livro sobre inteligência emocional e está aí dando lição de como ser feliz, né? Apesar de, ou mesmo tendo dinheiro e conseguindo ser feliz. Então, a inteligência emocional não é só motivação, né? E ela é muito simples. Eu costumo dizer que a gente não faz porque a gente não sabe. Quando a gente toma conhecimento, é muito fácil colocar em prática. E aí eu quero saber, é isso que eu quero saber. Como colocar em prática? Porque parece algo agora se distanciou, algo que a gente achava que era... Não, eu sei o que é não. A gente percebe agora que é distante daquilo que a gente conhece. Como que a gente domina? Como que a gente conhece essa inteligência emocional? Como que a gente se autoconhece? É, partindo do princípio, como eu sei se eu tenho inteligência emocional ou não? O que é a inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade de escolher como me sentir em relação ao que me acontece. Por exemplo, bati meu carro ou alguém da minha família que eu amo morreu. Como que eu vou entender isso, encarar isso? Eu vou reagir? As nossas emoções comandam as nossas ações. Sim, muito. Eu reajo ao que me acontece. Acordei com o pé direito, como as pessoas falam. Normalmente, o dia todo acontecem só coisas boas. Por quê? Será que é coincidência? Ou aquele dia que eu saio, escorrego já ali na porta, está chovendo. Ah, nossa, hoje acordei com o pé esquerdo e acontecem várias coisas durante o dia que a gente fica achando que é sorte, azar ou que tem alguém pré-determinando tudo isso. E na verdade, não é. Isso é ciência. O nosso corpo reage quimicamente a tudo que nos acontece. Hoje em dia é muito comum, a maioria dos médicos fazem reposição hormonal. As pessoas fazem academia e junto com a academia costumam fazer uma reposição hormonal. E a inteligência emocional também produz hormônios. Quando Deus criou o homem, ele nos fez capacitado com uma farmacinha dentro da gente que a gente pode acessar quando a gente quiser. E a gente não sabe disso. Ou a gente esquece disso. Quando eu estou feliz, quando eu sorrio, o meu corpo produz serotonina, endorfina e eu vou cada vez me sentindo melhor. Vou elevando o meu olhar, vou me sentindo bem. Aí eu saio, quem conhece o livro Segredo, Lei da Atração, que foram bem conhecidos, fala sobre isso, que você atrai o que você está vibrando. É mais ou menos isso. Mas aí, se te acontecer uma coisa meio grave, já quebrou todo o ciclo e eu faço o quê? Como eu vou reagir a essa emoção? Eu tenho até um caso que aconteceu nesse fim de semana. Uma pessoa dizendo para mim, fez uma coisa, deu errado. Fez outra coisa, deu errado. Ah, porque tudo que eu estou fazendo hoje está dando errado. E foi para uma terceira, parou. Parou para ir, porque com esse pensamento vai dar errado. Exatamente. Então, é quase um condicionamento que a gente tem que fazer uma reprogramação do nosso cérebro. Isso mesmo, isso mesmo. O coaching, como eu sou coaching, a gente trabalha com esse princípio. Pensar, refletir e agir. Tudo que eu vou fazer na vida, eu primeiro preciso pensar, refletir e depois agir. Então, quando algo de ruim me acontece, eu costumo dizer, cruza teu braço, vou fazer um testezinho contigo. Tá, tá bem confortável para ti? Tá. Tá. Agora descruza ele e cruza assim. Não consigo nem virar. Tá. É confortável assim para você? Isso a gente costuma popularmente chamar de piloto automático. O nosso cérebro é treinado para fazer o que é mais fácil e para nos poupar e não gastar energia. Então, quando eu te falo para cruzar os braços, tu vai fazer... Tu nem pensou quando eu te falei a primeira vez. Já a segunda vez eu te dou um comando de vir. Ai, já nem sabe onde colocar. O cérebro já fala. Não, não fica assim porque assim não é confortável, não é legal. Então, quer dizer, todos os nossos padrões de comportamento são nada mais do que piloto automático. Uma pessoa que é estressada, que tem o hábito de explodir, ela vai ser sempre assim, ela vai criar filhos estressados. Então, existe um conjunto de coisas que determina tudo isso. Mas aí nós, seres mais evoluídos, com um pouquinho mais de conhecimento e de acesso a algumas coisas, eu penso, reflito e depois eu posso agir. Se eu posso criar dentro do meu organismo, posso acessar hormônios que me facilitem, por que eu não faço isso? Porque eu não sei como ou não sei de que forma e são coisas bem simples. O que eu preciso fazer? Dar comandos diferentes para o meu cérebro para que ele quebre o padrão. Então, de repente, você bateu o carro e aí, claro, ninguém vai ficar, normalmente, não ficaria feliz com isso. Aí, o que acontece? Meu ombro já cai, minha expressão já fica desachada. Já desmonta, né? Exatamente. Qualquer coisa que eu faça por mais de 15 segundos, o meu corpo já começa a reagir quimicamente. Sobe o nível de cortisol, que é o hormônio do mau humor, da bad, como a gente fala, e eu começo a me sentir assim. Quanto mais assim eu fico, eu vou atrair mais coisas. Assim, não é porque estou atraindo, porque eu sou um ímã. Não. É hormônio. O meu corpo está quimicamente propenso a elevar o nível de cortisol, baixar a adrenalina, baixar a endorfina, a serotonina. E quanto mais eu ficar assim, mais assim eu ficarei. As pessoas que sofrem de depressão, é algo seríssimo. Quanto mais ela se trata e quanto mais ela começa a achar, estou em depressão, estou sofrendo, ela vai se fechando, ela vai ficando no escuro. E ao invés de melhorar, ela vai piorando. Porque o corpo vai quimicamente criando mais cortisol, aumentando essa química. Ou seja, a gente acha às vezes que as coisas estão acontecendo, ai que o mundo está conspirando contra mim, não sei. Não. Desculpa, você está conspirando contra você. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Isso, de dentro para fora. Só eu que vou dizer, não, peraí, aconteceu, então vamos resolver aqui, parou aqui esse processo. Exato. Vamos ser felizes. E isso é possível em qualquer situação, por exemplo. A pessoa tem o hábito de explodir a qualquer irritação, a qualquer contrariação. Exato. Né? Isso também pode ser trabalhado. Sim, porque eu acabo colocando esses hábitos nocivos no meu piloto automático. Então a química hormonal vai crescendo e vai se habituando. Então quando acontecer outra situação de risco, digamos, o meu corpo já está acostumado a produzir aquela química, aquela reação, e ele vai fazer aquilo. E isso vira meu piloto automático, o meu cruzar de braços confortável. Mas racionalmente eu não quero discutir. Eu não quero ficar batendo boca, não quero discutir com o marido, com funcionários. Eu quero ser uma pessoa evoluída, mas a minha emoção não me permite. Mas e quem diz que a emoção me comanda? Exato. Eu comando a emoção. Então quando eu penso, reflito, logicamente eu vou começar a agir diferente. E sem dúvida, na vida pessoal e também no trabalho, a vida profissional pode ser influenciada por isso? Sim. A inteligência emocional, ela é indispensável na vida profissional. É indispensável. Nós conhecemos, já trabalhei em algumas empresas, durante 14 anos eu trabalhei em banco, e tive alguns chefes extremamente estressados. E é muito complicado, né? As pessoas, você olha e fala, poxa, uma pessoa extremamente inteligente, que teria tudo pra ser feliz e ser bem sucedido, e não é. Tem uma família maravilhosa, tem um cargo maravilhoso, e não é feliz. Por quê? Porque não tem esse autocontrole, não tem essa inteligência emocional. Uma pessoa que tem inteligência emocional, ela busca pra si a responsabilidade, né? Das suas emoções. Eu não posso escolher o que me acontece, mas eu posso escolher como me sentir em relação ao que me acontece. Eu vou escolher, basicamente, eu quero ser uma vítima sofredora ou um herói vencedor. E aí, ah, é fácil quando não é com você, exatamente. Mas eu quero atrair o quê pra mim? Quero continuar criando hormônios dentro do meu corpo que vão me trazer coisas ruins ou eu quero modificar isso e transformar? A partir do momento que eu mudo isso, como piloto automático do meu cérebro, ele começa a entender, se você começar a treinar todos os dias, cruzar os braços assim, que é um jeito desconfortável, depois de cinco dias, ele já vai se tornando comum e vai se tornando confortável. Então, as coisas mudam. E aí eu começo a mudar de dentro pra fora, porque eu mudei a minha química corporal. No começo, como toda mudança, requer um certo sacrifício, né? Eu preciso me condicionar para isso, mas a partir do momento que eu tomo consciência disso, e é hormônio, não estamos falando de emoção, né? Se o sol nasceu bonito hoje ou não. É uma decisão. Eu escolho como eu quero me sentir. Que maravilha. Então, o resumo da ópera, vamos nos reprogramar pra sermos felizes. Isso mesmo. Exatamente. Edna, obrigada por ter vindo aqui no programa. Eu que agradeço. Muito legal, acho que já é um up na nossa semana, né? É um começo. Já vamos nos reprogramar. Obrigada. É isso aí, eu que agradeço. E, gente, eu fico por aqui hoje, então, e amanhã, com certeza, a gente tá juntinho aqui no nosso Vermais. Tem muito mais pra você. Até lá.